Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Reforma trabalhista sancionada em julho deste ano entra em vigor a partir de sábado. Homens vivem menos que as mulheres. A campanha Novembro Azul quer alertar o público masculino sobre a prevenção do câncer da próstata. Algumas avenidas de Belém terão faixas exclusivas para ônibus. No aniversário de Altamira, as mazelas sociais são colocadas em destaques. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre reforma trabalhista. Hoje é quarta-feira, 8 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de reformas. A reforma trabalhista sancionada em julho deste ano entra em vigor a partir de sábado em todo o país. A mudança afetará diretamente o dia a dia dos trabalhadores. O mercado de trabalho sofrerá mudanças nos próximos dias. A partir do dia 11 de novembro, entrará em vigor a reforma trabalhista em todo o país. As principais modificações são na legislação de amparo aos trabalhadores. Então, é uma lei que tem a aplicabilidade imediata quanto ao seu aspecto processual. Essa reforma da 13.467, de 2017, ela tem, sob o aspecto processual, algumas coisas boas e outras não tão boas. Sob o aspecto do direito material, ou seja, do direito do trabalho, tem aspectos muito ruins. Ruins no sentido de proteção à saúde do trabalhador, ruim no sentido da garantia de direitos do trabalhador. Uma das possibilidades com as novas leis é o acordo entre a empresa e os funcionários. Se apresenta como positivo o fato de que a reforma tenta resgatar um princípio de boa-fé, de conteúdo ético entre empregador e empregado. Ou seja, aquilo que de fato eles contrataram, de fato eles têm que cumprir. Do contrário, será caracterizada a fraude contratual pelo empregador ou pelo empregado. Então, esse é um aspecto importante. Resgata, busca resgatar esse princípio da boa-fé. Outra alteração será para os serviços terceirizados. Então, vamos pegar um exemplo aqui muito simples. Você é empregada de empresa A, que vai prestar serviço para a empresa B. Se a sua prestação de serviço como trabalhadora terceirizada é no âmbito da empresa B, que é a tomadora de serviços, e essa empresa fornece para os seus trabalhadores atendimento ambulatorial e refeitório, e você presta serviço lá no ambiente daquela empresa, ela é obrigada, a tomadora de serviço é obrigada a lhe dar, a lhe fornecer, a lhe garantir o atendimento ambulatorial e a refeição. Mas se você não presta esse serviço no ambiente daquela empresa e presta no ambiente da empresa prestador de serviços da sua empregadora, a tomadora de serviço não é obrigada a lhe fornecer o atendimento ambulatorial e alimentação. Qual é o prejuízo disso? É que você vai realizar o mesmo trabalho que aquele outro trabalhador está realizando, e você não vai ter um tratamento igual, então isso também não é bom. A perspectiva de transformação nas leis pode causar benefícios ou malefícios? O trabalhador, a empresa pode homologar a rescisão contratual no seu próprio departamento de pessoal, independente do sindicato. Na regra atual, o trabalhador com mais de um ano de empresa, pode ser feita a rescisão dele na própria empresa. Mas mais de um ano tem que ser feita essa rescisão, ou na superintendência regional do trabalho, ou no sindicato. Porque o sindicato e a superintendência têm o poder da fiscalização. Quando você retira este poder de fiscalização, se as verbas estão corretas ou não naquela rescisão, e homologar tudo no departamento de pessoal, nem sempre o trabalhador vai ter a autonomia, o discernimento e a coragem para dizer isso que está errado, para fazer ressalvas. Então, nesse aspecto, a reforma não foi boa. E agora nós vamos falar de fraudes na educação superior. 33 mandados de prisão e 23 conduções coercitivas foram cumpridos pelo Ministério Público de Rondônia em parceria com a Polícia Civil para desarticular uma quadrilha que emitia certificados falsos de graduação e pós-graduação. As instituições estão localizadas em estados como Acre, Amazonas e Pará. Porém, Rondônia lidera os cursos das faculdades investigadas. A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime organizado pela Promotoria de Justiça de Guajaramirim, em Rondônia, cidade que fica a cerca de 330 quilômetros de Porto Velho. Você sabia que os homens vivem menos que as mulheres? De acordo com a CESPA, a falta de prevenção e o diagnóstico tardio são os responsáveis pelos óbitos. Dados da Secretaria de Saúde apontam que os homens vivem sete anos a menos que as mulheres. Isso porque a busca de diagnóstico por doenças acontece tardiamente. Em alguns casos, o estágio já está avançado. A Secretaria de Estado de Saúde Pública afirma ainda que a expectativa de vida das vítimas masculinas de doenças é de 80 anos de idade. Na entrevista de hoje, vamos falar de um assunto polêmico que ainda precisa de uma ampla discussão. A reforma trabalhista que já entra em vigor neste sábado. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai aproveitar para repercutir os principais pontos polêmicos da reforma trabalhista que já entra em vigor neste final de semana. Eu lembro que se você quiser participar da nossa entrevista, envie um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. O doutor Paulo Barradas responde aqui a sua pergunta. Doutor Paulo, a gente começa falando dessas tantas polêmicas em torno da reforma trabalhista. Primeiro, quais as principais mudanças que essa lei prevê? Essa lei, ela traz uma série de mudanças. A CLT foi modificada. Uma série de coisas mudou. E, por exemplo, agora o horário de almoço, lógico que dependendo de convenção, dependendo de acordo de vontades entre os sindicatos e os patrões, pode ser reduzido o horário de refeições, o horário de almoço para meia hora só. Muita coisa pode mudar. A mulher agora, grávida, mesmo grávida, pode ser lotada em atividade insalubre. Então, uma série de mudanças. A questão de trabalho de 12 por 36, ela também tem alterações. Quem trabalha 12 horas direto e folga 36 horas, quem tem esse tipo de jornada, sofre alterações. Enfim, nós vamos ter alterações em várias relações, em vários pontos da relação trabalhista e que certamente vai alterar a vida do trabalhador, porque a gente passa mais tempo no trabalho. O trabalho a gente passa 8 horas por dia. O trabalhador precisa daquele trabalho para viver, porque depende daquele trabalho para se manter e para manter a sua família. Então, a gente percebe que ela vai tornar as coisas, na verdade, mais difíceis para o trabalhador. São, assim, raros os momentos em que as mudanças acabam trazendo benefícios para o trabalhador. Na verdade, os deputados sempre falavam que o grande benefício para o trabalhador é porque vai surgir mais emprego agora. Vamos torcer que isso seja verdade, muito embora o que os políticos falam não nos mereça crédito. Essa reforma, ela vê alguma mudança na questão de negociação salarial, doutor Paulo? Ela vem privilegiando as negociações de um modo geral. Inclusive, ela vem dizendo que a gente pode negociar mudando dispositivos legais, porque agora o que é negociado se sobrepõe ao que é legislado. O único limite a isso são os dispositivos constitucionais. A gente não pode alterar por negociação os dispositivos da Constituição Federal. mas pode alterar os dispositivos legais. A lei, então, ela não é mais imposta a todos, a trabalhista. Ela é imposta só a quem quiser. Quem não quiser cumprir a lei, aquele patrão que não quiser cumprir a lei, chama os seus empregados e diz, olha, a lei diz assim, mas a partir de agora nós vamos fazer de outra forma e se as duas partes concordarem, está concordado. Isto aí é um dos pontos de constitucionalidade extremamente duvidosa, mas, por enquanto, é o que os nossos legisladores, deputados federais e senadores, aprovaram para valer a partir agora dessa semana. E o senhor mencionou agora há pouco sobre os sindicatos. Também tem uma mudança polêmica em torno dos sindicatos com a reforma. Várias mudanças. A questão do imposto sindical, que nada tem a ver com a contribuição sindical, tá, gente? O imposto sindical é aquele imposto que é um dia de serviço por ano que todo mundo desconta, desde que seja daquela categoria ali. Não precisa ser sindicalizado. O que o sindicalizado desconta, diferentemente de quem não é sindicalizado, é a contribuição sindical, que é todo mês. O que estamos falando é do imposto sindical, que é imposto, como o próprio nome está dizendo, vem de impor, vem de uma imposição. Este imposto sindical parece que vai ter mudanças, o governo falou numa medida provisória que ainda não veio, houve uma flexibilização e uma negociação. O papel do sindicato muda, porque agora, mais do que nunca, o sindicato tem que ser forte. Aquele sindicato que é pelego, aquele sindicato que tem acordo de vontades e de interesses, acordos exclusos, evidentemente, à margem da lei, com o sindicato dos patrões, essas categorias vão perder muito mais do que as outras categorias. Então, é a hora do sindicato ser um sindicato forte, atuante, respeitado e que respeite a sua categoria. É efetivamente representante da categoria. Agora, essa lei, ela vai valer para todos os contratos, mesmo aqueles assinados antes da publicação? Exatamente. As relações trabalhistas, elas se fundamentam na lei trabalhista. Como a lei trabalhista mudou agora, ela passa a reger os contratos de trabalho, inclusive os antigos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tinha um contrato de trabalho onde falava que a carga horária era de 8 horas diária, de 8 horas da manhã até meio-dia, com 2 horas de almoço, e voltava 2 horas da tarde e trabalhava até as 18, de 14 às 18. Mesmo o meu contrato de trabalho sendo assim, ele pode ser alterado agora, pela participação do meu sindicato, dizendo que agora eu vou entrar às 9 horas da manhã e vou trabalhar até meio-dia 30 ou 1 hora da tarde, e de 1 e meia até de 13 e 30, até às 17 e 30. Isto pode ser alterado, não há problema nenhum. Há incidência de todas essas mudanças nos contratos que já estão em vigor agora. Agora, outra dúvida a respeito dos processos que já tramitam na Justiça Trabalhista. Nesse sentido, com todas essas mudanças, como é que ficam esses processos? Pois é, os processos passam a ser julgados à luz da nova legislação, com certeza absoluta. E, por exemplo, antigamente, depende muito do pedido do processo, porque os direitos constitucionais foram mantidos intactos. Então, continuamos com o direito do trabalhador à FGTS, o trabalhador continua com o direito à jornada máxima de trabalho, continua com o direito à hora extra, etc. Mas, por exemplo, se o pedido era acerca do trabalhador, que antes a atividade fim da empresa, ela não podia ser terceirizada. Se a empresa terceirizou a atividade fim, isto fica claro que é uma fraude, que, na verdade, o trabalhador não é vinculado à terceirizada, ele é vinculado à empresa grande, que presta o serviço, porque é atividade fim. A partir da mudança da lei trabalhista, não, a empresa pode terceirizar as suas atividades fins também, além das atividades meio. Então, eu posso montar uma empresa, onde eu não vou ter nenhum empregado. Eu vou contratar outras empresas que vão fornecer esses serviços para que eu possa fechar os contratos da minha empresa. E isso, certamente, vai ter impacto, inclusive, nos processos que estão sob julgamento. E, doutor Paulo, existem pontos dessa reforma que podem ser considerados inconstitucionais? A mudança tem vários pontos de possíveis sinais de graves inconstitucionalidades. Na verdade, a Constituição, ela trouxe uma proteção ao trabalhador. E essa legislatura atual do Congresso, deputados e senadores buscaram desproteger os trabalhadores pela lei, procuraram fazer com que os trabalhadores estivessem menos amparados pela lei e mais amparados pelos seus sindicatos. O que é muito grave, porque alguns sindicatos são mais fortes, mas outros sindicatos são mais fracos e não vão ter condição de dar o amparo aos seus trabalhadores. E, daqui para frente, a Associação, por exemplo, Nacional dos Juízes Trabalhistas, já antecipa que alguns pontos são claramente inconstitucionais e que o magistrado só está esperando a provocação, porque ele não pode falar sozinho, ele não pode suscitar a questão, só está esperando a provocação para informar acerca daquela inconstitucionalidade ali. Então, muita coisa ainda deve mudar daqui para frente, mas, creia, serão tempos difíceis. Só que gostaria de acrescentar um porém acerca da sua pergunta anterior sobre questões que já estão tramitando. Evidentemente que os casos havidos, se a gente estiver falando no processo sobre o momento em que vigia a lei anterior, a gente julga com base, o magistrado julga com base na lei anterior. Só que as situações ocorridas daqui para frente certamente terão que ter a normatização, terão que ter a regra da nova lei. Está certo, doutor Paulo. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a reforma trabalhista, ela já entrevigou a partir deste final de semana, este sábado, dia 11 de novembro. Você pode enviar para a gente o nosso número é o 9802-3444. O advogado Paulo Barradas responde para você. Ele está aqui conosco toda quarta-feira no Nazaré Notícias. Mais uma vez, nosso muito obrigado, doutor Paulo. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A cada sete minutos, uma criança ou um adolescente é vítima de violência, segundo dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas. O Brasil registrou há dois anos 59 mortes de pessoas neste perfil, para cada 100 mil habitantes. Os dados são do relatório Um Rosto Familiar, a violência nas vidas de crianças e adolescentes, que foi divulgado pela Unicef. Em países como o Brasil, Venezuela, Colômbia, El Salvador e Honduras, os números de crianças e adolescentes assassinados são semelhantes a de países que vivem conflitos armados, como o Afeganistão e o Sudão do Sul. O estudo da Unicef apresentou ainda dados sobre a raça das vítimas de homicídio no Brasil. Os números mostram que 75% dos mortos eram negros ou multirraciais, 18% brancos e 7% das vítimas não tinham cor declarada. Uma inovação na Justiça. A exemplo de outros tribunais do Brasil, o Tribunal de Justiça do Acre também vai começar a usar o aplicativo de mensagem WhatsApp para expedir intimações da comarca de Rio Branco. A portaria foi publicada no Diário da Justiça desta segunda-feira autoriza o novo procedimento de intimação no âmbito dos Juizados Especiais, Civis Criminais e Fazenda Pública. O procedimento determina ainda que na intimação enviada pelo aplicativo conste a identificação dos processos e das partes envolvidas, inclusive podendo ser anexado cópia do arquivo em imagem ou em PDF, caso o contato por meio do aplicativo não seja eficaz, dentro de dois dias outro meio para a intimação deverá ser feito. A portaria foi assinada no dia 24 de outubro, mas entrou em vigor nesta segunda-feira quando houve a publicação. O documento é assinado pela Presidência do TJ do Acre e também pela Corrigidoria Geral e pode ser acessado a partir da página 140 do Diário Oficial. A campanha Novembro Azul, que alerta o público masculino sobre a prevenção ao câncer da próstata. A campanha foca no diagnóstico precoce da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata é a terceira maior causa de morte de homens em todo o Brasil e o segundo tipo de doença que mais mata a população masculina no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. No Brasil, anualmente, são diagnosticados mais de 61 mil pacientes com a doença. Um levantamento recente aponta que a cada 38 minutos, um homem morre devido ao câncer. Um dos fatores para esses registros são o medo do diagnóstico e o preconceito com o exame. A campanha Novembro Azul tem por objetivo informar a população sobre a doença e incentivar o público masculino para o diagnóstico precoce. A partir do dia 20 de novembro, algumas avenidas de Belém terão faixas exclusivas para ônibus. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém está orientando a população a respeito da implantação do novo sistema. O novo sistema, chamado de BRS, ou Serviço Rápido de Ônibus, será ativado em Belém a partir do dia 20 de novembro. Ele utiliza faixas exclusivas para o tráfego de ônibus em grandes corredores do centro da cidade. A orientação sobre a mudança no trânsito está sendo feita pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém e servirá para explicar aos motoristas por onde eles devem dirigir. A educação de trânsito da CEMOB estará nos pontos da Avenida Governador José Malchê, da Castelo, da Conselheiro, fazendo somente a orientação aos condutores e aos moradores da área informando sobre a implantação da faixa exclusiva, que é o BRS. E vamos estar até o dia 19, orientando, porque a partir do dia 20, a fiscalização já entra valendo. A partir do funcionamento das faixas exclusivas para ônibus, fica proibida a circulação de veículos particulares. As manobras feitas por veículos particulares dentro das faixas exclusivas só serão permitidas para dar acesso a garagens ou para conversões à direita. A infração estará baseada no artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro e só será validada quando caracterizar que o motorista trafegou por mais de um quarteirão dentro da faixa exclusiva. A fiscalização será realizada principalmente por radares eletrônicos como forma de garantir que as faixas sejam utilizadas somente por coletivos. Os corredores fiscalizados serão instalados nas avenidas. governador José Malcher, da governador Bonifácio, a Visconde de Souza Franco, conselheiro Furtado, da Castelo Branco, a Padre Eutíquio e Castelo Branco, que servirá de integração entre a governador José Malcher e a conselheiro. O uso de faixa exclusiva divide opiniões entre os rodoviários. Você vai engarrafar muito, já pensou um monte de ônibus, um atrás do outro. Outros torcem pela melhoria. Eu acho muito bom para todo mundo, só que o principal tem que haver respeito, né? Tem que ter alguém para fiscalizar, que é para mostrar para a gente o que a gente pode fazer ou o que a gente não pode. De repente evitar até mesmo multas, acidentes e outros tipos de coisas. Para os motoristas de carros particulares, o sistema auxiliará na fluidez do trânsito. A intenção é facilitar, né? A gente espera que realmente cada parte cumpra com o que lhe é devido, né? Para poder dar certo. E a partir do dia 20 de novembro, os motoristas poderão ser multados se descumprirem as orientações. A fiscalização será feita por radares. E se o motorista particular trafegar por dois radares consecutivos na faixa exclusiva de ônibus, ele será multado. O mesmo acontece com os condutores dos coletivos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que retira do Código Penal o dispositivo que atenua a pena quando o criminoso for menor de 21 anos. Atualmente, o atenuante depende do tipo de crime praticado. Todas as propostas de alteração do texto foram rejeitadas. E a proposta seguirá agora para apreciação do Senado. Pela proposta, também fica extinto o dispositivo que reduz à metade o prazo de prescrição depois do qual o criminoso não pode mais ser punido se o autor do crime for menor de 21 anos. Os parlamentares chegaram a discutir se também seria retirado o atenuante, hoje previsto em lei, para as pessoas com mais de 70 anos na data da sentença. O dispositivo acabou sendo mantido. Dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira afirmam que mais de 50% dos alunos do terceiro ano têm nível insuficiente em leitura e na disciplina de matemática. Os dados fazem parte da Avaliação Nacional de Alfabetização. Segundo o Instituto, 54% dos alunos tiveram nível de leitura insuficiente no ano passado e 45,27% em matemática. No ano de 2014, o percentual de estudantes avaliados com nível insuficiente era um pouco maior de 56,17%. Na escrita, 33% dos estudantes apresentam proficiência insuficiente e 66% tiveram níveis adequados. As regiões Norte e Nordeste apresentam os menores resultados com 53 e 50%. Com relação aos conhecimentos em matemática, 54% apresentam desempenho abaixo do adequado, enquanto 45% com nível suficiente. Regiões Norte e Nordeste do país foram as que obtiveram os piores resultados de leitura, com 70,21% e 69,15%, respectivamente. A pesquisa foi realizada em novembro do ano passado em escolas públicas com pelo menos 10 estudantes matriculados no terceiro ano do ensino fundamental. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, no aniversário de Altamira, as mazelas sociais são colocadas em destaques. Belém está sediando o Encontro Regional Norte da Pastoral da Pessoa Idosa. No Pará, aberta o processo de matrícula para o ano letivo de 2018. E pessoas em situação migratória e em vulnerabilidade social dispõem em Belém de uma casa de passagem. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do aniversário de Altamira. O dia foi também de fazer silêncio e se mobilizar pela paz e por mais segurança no município. O ato reuniu dezenas de pessoas. Foi de muita emoção para quem participou e lembrou das mazelas sociais na cidade e dos crimes até hoje sem solução. Viva nossas famílias! Viva o amor, aquele brote do nosso coração! Viva a nossa luta que vem do luto! O ato simbólico foi na orla da cidade. A comunidade altamirense clamou por paz, justiça e por investigação dos crimes e assassinatos ainda não elucidados. Malak Mawad, que teve o filho, o Magid Mawad, de 22 anos, e os dois amigos que estavam com ele assassinados a tiros no bairro São Joaquim, mês passado, falou da dor de perder um familiar e desabafou a demora das autoridades em elucidar os casos. São 34 dias que eu não tenho nada, nada de respostas. As mães e os familiares têm sofrido muito mesmo, muito em não ter respostas. A dor de perder um filho é uma dor tão inexplicável, ela é tão inexplicável que às vezes a gente pensa que não vai suportar. A dor é tão forte que tu perde a vontade de viver. E aí o que está me fortalecendo são as orações. Quem promove a segurança também tem sido vítima da violência. Foram vários dos policiais assassinados, famílias que ainda hoje clamam por justiça. São muitas as causas da indignação. Mas eu queria deixar... Paula Tairini, com o filho Pablo Vitor, de três anos nos braços, se juntou ao ato. Ela teve o marido, o policial militar Vitor Rafael de Moraes Lacerda, de 28 anos, executado enquanto trabalhava em um balneário no município de Medicilândia. Depois de dois anos do crime, o acusado do assassinato vive impunemente. Ninguém quer solucionar o problema. Parece assim como se foi só uma estatística. Meu marido foi só mais um policial morto. É muito triste para mim, como mãe do meu filho, vendo ele perguntar pelo pai. É uma coisa muito dolorosa para a gente. Santificado seja o vosso nome. O círculo formado foi para a oração. Um momento de interceder pelas famílias que clamam por justiça e mais segurança na violenta Altamira. O dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A polícia militar representada pela Associação dos Cabos e Soldados no Estado também participou do ato. Homens e mulheres que fazem parte da corporação e que cobram reestruturação. Não para deixar a gente no esquecimento. A parte de segurança pública, ela clama muito, entendeu? A falta de estrutura, a falta de equipamento, a falta de condições de trabalho. Hoje o crime, ele está mais organizado do que o próprio governo. O que o governo não quer organizar. A cidade de Altamira é considerada uma das mais violentas. Casos de assassinatos, crianças desaparecidas, famílias, reféns da criminalidade. E as pessoas que fazem o mal estão soltos, né? Então hoje nós estamos presos, nós não estamos libertos. Então a gente sente falta. Hoje, 106 anos em Altamira, sentimos falta da nossa cidade pacata. As margens do Xingu Cruzes foram fincadas, simbolizando as vidas que foram ceifadas. Famílias que choram a morte dos seus entes queridos. Vidas que foram tiradas e que engrossam a estatística da violência crescente na região. Altamira está morrendo. Por quê? Porque os jovens estão morrendo. O futuro de Altamira está morrendo, está se acabando. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. Ao todo, serão pagos mais de R$ 2,9 bilhões. Os depósitos serão feitos em 16 de novembro e desse total, cerca de R$ 108 milhões serão pagos a idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental que tem preferência em receber os recursos por lei. Um relatório divulgado esta semana por um observatório americano aponta que até 2030, nove países devem reduzir os números da hepatite C. O Brasil aparece como um deles. Uma das propostas do relatório é fazer a expansão de medicamentos de ação direta que devem atuar na replicação do vírus com taxa de cura que pode chegar até 98%. De acordo com o relatório, em todo o mundo as hepatites virais matam mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. Mais de 300 milhões estão cronicamente infectados pelas hepatites B ou C. No Brasil, mais de 650 mil pessoas vivem com a infecção tipo C. Os dados são do último balanço sobre a hepatite do Ministério da Saúde. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Igarapé-Açu, no nordeste paraense, o dia vai ser úmido e de pouco sol. Com o céu encoberto por nuvens, a previsão é de chuva durante a tarde. A temperatura pode variar de 23 a 34 graus. No município de Capanema, também em nordeste paraense, a quinta-feira começa ensolarada, mas o tempo muda durante a tarde com muitas nuvens no céu. E permanecerá assim até o final do dia, com a mínima de 22 graus podendo chegar até 32 graus. Já em Altamira, sudoeste paraense, a previsão é de muitas nuvens no céu no início desta quinta-feira, mas o tempo muda durante a tarde com o sol forte, não havendo possibilidades de chuva durante o resto do dia. A meteorologia prevê mínima de 26 graus e máxima de 36. E vamos voltar a falar sobre trânsito. O viaduto do Coqueiro, aqui na região metropolitana de Belém, está totalmente liberado para o tráfego de veículos, após ter sido parcialmente interditado nas últimas semanas. A novidade é a implantação da quarta pétala, que permitirá todos os movimentos de retornos e acessos, eliminando a mão dupla existente até então na terceira pétala. Para condutores que precisavam acessar os sentidos Cidade Nova-Marituba e Belém-Cidade Nova, a nova pétala será usada exclusivamente para quem for trafegar no sentido Cidade Nova-Marituba. Belém está sediando o Encontro Regional Norte da Pastoral da Pessoa Idosa. O evento reúne as coordenações dos estados que integram o Regional Norte 1 e Norte 2 da CNBB. A proposta é discutir e esclarecer sobre os direitos das pessoas idosas. Envelhecer. Um processo de mudanças e desafios inúmeros. Mas também é um privilégio. Poucos têm a graça de chegar à terceira idade. E quem chega deve vivê-la da melhor forma possível. Hoje, nós dizemos, é uma organização da sociedade civil, porém um organismo vinculado à CNBB. Então é um serviço da igreja, da igreja católica, com uma visão de ecumenismo, porque a nossa visão é de que todas as pessoas idosas têm os mesmos direitos. Queremos resgatar a dignidade da pessoa idosa como um todo. Estamos nessa luta, dizemos assim, porque realmente quase que remamos contra a maré. Já são mais de 25 mil voluntários acompanhando no domicílio, preferencialmente as pessoas mais vulnerabilizadas. Hoje há mais de 141 mil pessoas idosas em 880 municípios do país, todos os estados. Então já somos realmente, contamos com um batalhão de pessoas de boa vontade e voluntárias que se somam a essa pastoral em prol da pessoa idosa. A pastoral da pessoa idosa está realizando em Belém o primeiro de uma série de encontros regionais sobre envelhecimento. A proposta é levantar a voz para o empoderamento de pessoas idosas e seus direitos. A situação da pessoa idosa, enquanto legislação está muito bem, nós temos um estatuto da pessoa idosa que protege, temos uma política nacional, temos toda uma organização enquanto conselhos nacionais, estaduais, municipais, que nos ajudam nesse controle democrático. Contudo, essa legislação falta muito ainda na sua implementação. Então nós vemos que muitos dos direitos já adquiridos por muitas lutas das próprias pessoas idosas da sociedade civil organizada estão hoje na iminência, no risco de serem perdidos esses direitos. Então com esses encontros nós queremos puxar o assunto, fazer com que a sociedade toda reflita sobre a situação e que realmente as pessoas idosas se apoderem desse direito e eles mesmos discutam e nos ajudem também a refletir. Os idosos dispõem de leis de proteção específicas, mas para fazer seus direitos valerem é necessário conhecê-los. Nós vivemos um momento em que as pessoas e as leis estão procurando se informar mais sobre seus direitos e não somente os seus direitos, esclarecimentos sobre as leis que estão aí, as leis que são amplas e que muitas vezes por falta de um conhecimento maior, eles vão ao AB pedir um esclarecimento, uma orientação, de que forma podem operacionalizar aquele direito que está previsto em lei. Então o nosso trabalho na comissão é justamente esse apoio de orientação, de esclarecimento. O encontro da pastoral da pessoa idosa reúne diversas instituições, unidas por um objetivo comum, a mobilização em prol dos direitos e políticas públicas para a terceira idade. Uma das coisas mais importantes na vida da igreja é a abrangência da sua presença. É uma presença de caridade, presença de evangelização, convivência, amor às pessoas. E a pastoral da pessoa idosa consegue quebrar barreiras, porque a visita semanal, periodicamente, está ali com a pessoa, vai desarmando o relacionamento, criam-se laços e esses laços são tão importantes, porque muitas vezes eles compensam uma dificuldade que a pessoa tem, natural pelo isolamento, vindo da idade, as dificuldades familiares. Portanto, é uma expressão das mais importantes da caridade, do serviço ao próximo, desse estar à disposição aquilo que Jesus disse ao fazer os lavapés, que a gente tinha que fazer o mesmo que ele fez. E cada um de nós tem que aprender, e a pastoral da pessoa idosa é uma das manifestações deste lavapés contínuo que a igreja deve fazer. Foi aberta esta semana o processo de matrícula para o ano letivo de 2018 da Rede Estadual de Ensino do Pará, ao todo, 200 mil novas vagas estão disponíveis. As vagas são para diversos níveis de ensino oferecidos pela rede, que são Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, o Fundamental 2, do sexto ao nono ano, Ensino Médio Regular, Educação de Jovens e Adultos, o EJA, o Fundamental, que vai da primeira à quarta etapa, e o EJA Médio, primeira e segunda etapas. O processo de matrícula para o próximo ano inicia com a pré-matrícula para toda a rede estadual de ensino, que conta com 948 escolas. Delas, 356 estão na região metropolitana de Belém e 592 no interior do estado. Inicialmente, a pré-matrícula é apenas para alunos novos, para aqueles oriundos de outras redes e para os portadores de deficiência. Finalizada essa fase, no período de 8 a 10 de janeiro, ocorrerá a segunda etapa do processo, que é a confirmação de matrícula dos novos alunos por grupos. Quem não realizar a pré-matrícula no calendário regular, terá uma nova chance nos dias 11 e 12 de janeiro. Trata-se, nesse caso, não mais de pré-matrícula, mas sim de matrícula efetiva na própria escola pretendida. A rematrícula, remanejamento ou transferência dos alunos que já fazem parte da rede será realizada depois que for divulgado o resultado do aproveitamento escolar do aluno no ano letivo de 2017. E as matrículas vão até o dia 6 de janeiro de 2018 e podem ser feitas no site da Seduc www.seduc.pa.gov.br ou pelo telefone 0800-2800-078. E até o dia da prova vamos exibir aqui no Nazaré Notícias orientações especiais para os candidatos que irão fazer o Enem. Hoje confira as informações do professor Ricardinho Ribeiro. Olá, eu sou o professor Ricardinho Ribeiro de Matemática e a minha dica do Enem de hoje é sobre escalas. Escala nada mais é do que a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real medidos numa mesma unidade. Fica atento no caso de superfícies a escala deve ser elevada ao quadrado no caso de volume a escala deve ser elevada ao cubo por isso é muito importante você lembrar escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real medidos numa mesma unidade. Essa foi a minha dica do Enem. Pesquisadores do Amapá e das regiões das Guianas e Caribe estarão reunidos em Macapá para discutir as oportunidades de cooperação nas fronteiras dos países. A ideia é criar uma rede de estudos voltadas para essas relações internacionais. O encontro é uma iniciativa da Universidade Federal do Amapá que convidou palestrantes da Guiana Francesa Suriname Guiana Inglesa Trindá Tobá Haiti Colômbia e Brasil. O primeiro seminário internacional de estudos de fronteira das Guianas segue até amanhã. Pessoas em situação migratória e em vulnerabilidade social dispõem aqui em Belém de uma casa de passagem o abrigo estadual Domingos Zalu no bairro da Cidade Velha que acolhe e dá assistência aos imigrantes. Raimundo já está em Belém há quase dois meses. Ele veio do Piauí em busca de uma oportunidade de emprego. Com fracasso na busca se prepara para voltar para casa. Eu fiquei procurando serviço e não encontrei e aí eu vim para aqui. O que leva Raimundo de volta para a terra natal é um dos objetivos da casa de passagem Domingos Zalute o resgate dos vínculos familiares e social. Sinto falta da minha família entendeu? O espaço vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda funciona no bairro da Cidade Velha em Belém e atende migrantes e imigrantes de passagem pela capital paraense. O nosso objetivo é atender dentro dessa situação e prestar o apoio dentro da necessidade de um local para dormir um local para se alimentar o atendimento com assistentes sociais e psicólogos a necessidade de recursos para retornar à sua cidade ir ao seu destino ou retornar ao local de onde ele veio. A casa tem capacidade para acolher 15 pessoas e é rotativa. Lá, os abrigados recebem hospedagem, alimentação, material de higiene além de acompanhamento psicossocial. Na maioria das vezes elas procuram a nossa unidade porque estão em busca de trabalho de melhores condições de vida estão procurando por parentes que elas não veem há muito tempo na maioria das vezes são pessoas em busca de trabalho de melhores condições de vida que às vezes chegam aqui e acontece alguma intercorrência são assaltadas ou se veem sem dinheiro para continuar o seu percurso e buscam a nossa unidade procurando suporte e aí a gente faz todo um trabalho para recambiar essa pessoa para o seu local de origem ou para um local próximo que ela tenha familiares que possam acolhê-las novamente. É comum encontrar na casa de passagem gente de outros estados brasileiros e de outros países pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que são acolhidas em um trabalho de prevenção para não se tornarem pessoas em situação de rua. Elas acabam conseguindo o local para ficarem protegidas dos riscos da rua geralmente a gente sabe da realidade de violência da nossa cidade e a maioria das pessoas que nós atendemos são vítimas geralmente de assaltos então no momento em que elas chegam até Belém para seguir a sua viagem para o seu destino pode ocorrer um assalto e ela ser desprovida de todos os seus recursos Antes que a pessoa que vem migrar em busca de trabalho não consiga mais conseguir prover os seus recursos próprios para sua estadia aqui no estado antes disso a gente tenta entrar com esse atendimento com esse suporte psicossocial mais o acolhimento nessa unidade que ele pode dormir ele tem alimentação enfim antes dele se tornar uma pessoa em situação de rua que é frequente o futuro é esse se ele não tivesse assistência aqui na nossa unidade E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os membros de comunicação da arquidiocese de Belém passa parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá E aí E aí E aí E aí E aí